Eu vou te dar uma dica. Vamos ver, ratos. 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 É muito estranho. Vamos ver, ratos. 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 ratos. Vamos ver, ratos. Vamos ver, ratos. Vamos ver, ratos. Vamos ver, ratos. Ah, é? Ah, é? Não tem uma ponte aqui? Hum. Ah, droga. Quando a árvore caiu, arrancou o painel de controle do portão. Não tem uma ponte aqui. Não tem uma ponte em porque eu não vou fazer tudo. Não tem uma ponte na mão. Compre. 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 Uma ponte em pé. É uma ponte em pé. Muito bem. Nós vamos ver para o resto da comédia, Está novo! Deveria haver alguém aqui para liberar a escada daquela passarela, mas não os culpo por quererem sair deste clima. E acho que levaram o carro também. É melhor acharmos um atalho, doutora Sater. Quando passarmos dessa cerca, logo estaremos no centro de visitantes. Atenção! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.